As políticas que o Estado do Espírito Santo tem desenvolvido, com respeito a redes e a juventude, têm sido referências no Brasil inteiro. Principalmente porque são dois temas muito contemporâneos, que tem tudo a ver com a solução dos problemas do século XXI. Então, pensar a rede, pensar a juventude é fundamental para entender o Brasil como a embaixada global desse novo mundo possível. Quando a gente chega aqui e se depara com uma experiência como da Rede Cultura Jovem, a gente se anima por demais por entender que a sociedade civil cada vez mais tem conseguido ocupar espaço e estabelecer uma interlocução com o Estado, que é uma rede institucionalizada a partir de políticas que o Estado desenvolve em parceria com a sociedade civil, que articula pequenos territórios em rede, pequenos territórios que até então eram invisíveis e com essa conexão em rede com uma política institucionalizada começa a se tornar cada vez mais visíveis. Então, assim, a Rede Cultura Jovem é uma política referência que vem se mostrando cada vez mais eficaz, que vem aglutinando cada vez mais jovens em torno de pautas comuns e de pautas que caminham para o mundo mais generoso, para o mundo mais solidário, para o mundo mais tolerante, mais paciente e que entende que juntos somos mais fortes. Então, o Espírito Santo está de parabéns porque está bombando a partir disso e a Rede Cultura Jovem, a partir do Espírito Santo, aponta para o mundo e vai conseguir, como referência, estimular estados do Brasil inteiro a também desenvolver políticas públicas conectadas em rede e conectadas à necessidade de solucionar os desafios de um século, que está ligado à era do conhecimento, que está ligado à era digital e naturalmente faz com que a gente tenha que se dar as mãos para que um ajude o outro e um ajudando o outro forma-se uma rede cooperativa, solidária e com um potencial muito grande de resolver os problemas que estão colocados. É nóis! Obrigado por assistir!